Minha filha, eu não te contei isso antes, porque nós não temos tido oportunidade de conversar como pai e filha, não é verdade? Mas é que ultimamente eu estou com a intenção de me casar outra vez. Nunca! Como nunca? Eu nunca vou permitir outra mulher no lugar sagrado que a mama deixou nessa casa. Ah, Fê, Fê, que coisa antiga! Antiga? Você tá maluco mesmo, hein, Baba? É pior do que eu pensava! Ah, você não diga uma coisa dessas. Eu fui lá apenas por uma brincadeira, entendeu? E eu não vou permitir que o conselho da presidência coloque você no meu lugar. Ah, como não vai permitir? E quem disse que o conselho da presidência precisa de permissão sua pra fazer qualquer coisa que seja? Eu não vou permitir que o maluco cuide do meu 50%. 49. 49, que sejam é muito dinheiro. Quem é que vai respeitar um homem com lacinhos coloridos na cabeça cuidando desse dinheiro todo? Escuta aqui, Fê, Fê, escuta! Eu não vou escutar nada! Amanhã é que você vai ver tudo isso publicado no Diário do Escândalo! Diário do Escândalo? Não, senhor, nunca! Aguarde, Baba, amanhã! Amanhã você vai ver! Não, não, não! Isso, 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 isso não pode sair, jovem! Não pode, não pode, não pode, não pode! Gente do céu! Se aquelas pessoas que entraram aqui contra a maluca da filha do aparício Varela, porém mesmo da imprensa, nós estamos fritas. Eles vão dizer que isso aqui é uma esbórnia, que nem que ela é mal educada, ela falou. Ai, meus deuses, eu sou uma exagerada mesmo, coitado do aparício! Não, você tem razão, é culpa sua, precisava fazer aquilo tudo com o cabelo do coitado. Para de nada, não precisa falar assim, ainda vendo o jeito que a Leonora tá? Deixa ela falar, Penélope, ela tem razão, é culpa minha. O coitado do homem vem aqui pra eu ficar do meu lado, pra me agradar e eu fui fazer uma coisa dessas com ele. Sua, Leonora, culpa sua, como é que você ia adivinhar que aquela maluca ia entrar aqui com todo o conselho da presidência? Que raio de conselho é esse, hein? É um negócio que a Rebeca já explicou uma vez, como o aparício e a filha tem cada um metade das ações da fábrica, tem esse conselho da presidência que decide, tudo de importante é que precisa decidir. Ah, então é por isso que aquela mal educada falou que o pai tava louco, que eu ia lá tomar as ações da fábrica? Mas o que que é? Ah, meu Deus do céu, coitado do aparício, ele vai perder a presidência. O que que, o que que você vai fazer? O que, onde o senhor vai? Ah, Penélope, eu vou falar com ele, não posso deixar o homem sozinho desse jeito. Tá, Leonora, você quer que eu vá com você? Não, não mesmo, eu prefiro ir sozinha, acho que vai ser melhor. Ah, então tá bom, se você prefere. Boa sorte, tá? Obrigada. Faz tudo com calma, hein? Tá. Será que ele vai soltar os cachorros em cima dela, hein? De nalda! O senhor está louco? Nós não estamos absolutamente interessados em vender as nossas ações da testelagem. Sim, mas a proposta que eu fiz é absolutamente generosa. Não estou interessada. Nem eu. Aliás, a Lalume foi bastante clara quando nos presentou as ações. Essas ações não deverão sair da família. Mas é uma pena, pois eu pretendia investir muito dinheiro nas testelagens, Abdala. Seria como um pequeno círculo que iria se abrindo, se abrindo, se abrindo... Mas o que que significa isso? Essa pedra é absolutamente fascinante. Prestem muita atenção nesta pedra. Olhem profundamente para ela. Observem a cor. A lapidação. A luz. Olhem profundamente para ela. Como se fossem mergulhar neste vermelho infinito. As suas pálpebras estão pesadas. Pesadas. Vocês sentem uma vontade irresistível de me obedecer. Uma vontade totalmente irresistível. Sim, mestre. Sim, mestre. Sim, mestre. Eu tentei fazer um negócio honesto com vocês. Mas eu não tenho a mínima paciência com pessoas teimosas. Agora vocês vão assinar estes papéis, passando para o meu nome. As ações que aquela insuportável da Lalume não quis negociar comigo.